Fala Massa Atleticana! Mostraremos nesse vídeo um pouco da história e belíssimos gols de um dos maiores jogadores do Clube Atlético Mineiro, o grande José Reinaldo de Lima. Nome completo, José Reinaldo de Lima. Data de nascimento, 11 de janeiro de 1957, 65 anos. Local de nascimento, Ponte Nova, Minas Gerais, Brasil. Nacionalidade brasileiro. Altura 1 metro e 72 centímetros. Pé ambidestro. Apelido Rei do Mineirão. Pedimos que não esqueça de deixar o like. E ao final do vídeo, caso não for inscrito e gostar do conteúdo, inscreva em nosso canal. Notícias atualizadas e histórias do nosso Atlético. Saudações atleticanas. Jogou pelo Atlético de 1973 a 1985. É o maior artilheiro em todos os tempos do galo. Fez 255 gols em 475 partidas. Média de 0,53 por partida. Principais títulos. Campeão Mineiro em 1976, 78, 79, 80, 81, 82 e 1983. Campeão dos Campeões em 1978 em 1978. E campeão da Taça Minas Gerais em 1975, 76 e 1979. Prêmios individuais pelo Atlético. Bola de prata em 1977 e 1983. Artilheiro em 1977 com a maior média de gols da história. 28 gols em 18 partidas. Média de 1,55 gols por partida. Sous-titrage Société Radio-Canada. Se inscreva no canal 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 E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí